É um jogo da fase de grupos, Caio Ribeiro, mas a pressão é a mesma de um mata-mata, né? É, em um torneio como esse, todos os jogos são importantes, Thiago. O time sabe que não pode perder pontos hoje. O time sabe que não pode perder pontos hoje. O time sabe que não pode perder pontos hoje. O time sabe que não pode perder pontos hoje. O juizão soltou o cronômetro, apitou, bola rolando. Vai levando a bola para o ataque. Seria um cruzamento perigoso, boa participação da defesa. Valeu o esforço para fazer o corte. Arrombando o futebol, bola rolando. É, escanteio, bandeirinha não teve dúvida nenhuma. A jogada saiu. Se a bola fosse, ia deixar o companheiro na cara do gol. Sérgio Busquets. O time ganha um lateral por ali. Chegou firme a defesa. Sala. Felipe. Sala. Felipe. O assistente levantou a bandeira e tem impedimento marcado. Eu até acho que eles estavam na mesma linha, mas não dá para criticar o assistente. O lance era muito difícil. Está difícil manter a posse de bola. Está difícil manter a posse de bola. Recebeu a ajuda pelo lado esquerdo. Saiu a bola, é lateral. Cruzou no capricho. Sala. Jogo pela lateral. Ganha a dividida. Essa bola saiu. Vai ser arremesso lateral. Felipe. Vai levar. Continua. E está na rede. Gol. E foi gol do capitão, Caio. Ele já está cheio de moral com a torcida, ainda fez gol. E não é o líder do time dentro de campo, por acaso, Thiagão. Joga ruim. Vê gol. Nunca é demais. Está aí por outro ângulo. Finalmente aconteceu alguma coisa dentro de campo, Caio. Thiagão, tomara que o gol mude as coisas por aqui. Estava faltando o futebol. Acza aqui. Fuga. Tep. 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 Soa o apito final deste primeiro tempo, apenas um gol. Placar no intervalo é o que todo mundo esperava mesmo, né Caio? É sim, Thiagão, mas porque o time mais forte está jogando sério. Ninguém entrou de salto alto hoje. Tudo pronto, começa a segunda etapa. Felipe. Ah, quis fazer graça, perdeu a bola. Felipe. Felipe. Pogba. Bola na área. O juizão pegou um desvio antes da bola sair. A bola entrou na caixinha e a gente vai rever o lance, olha aí. Mesmo dentro da área, não é fácil pegar bem na bola em um vôleio como esse. E ele ainda mandou a bola no cantinho esquerdo. Salah. Tabela bem feita. Felipe. Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça para o adversário. Já tem companheira chegando para ajudar. Foi embora pela linha de lado. Substituição por aqui. Onde está aqui. Felipe. E aquele favoritismo, claro, ficou só no papel. Caio, dentro de campo, não apareceu. O time mais forte não conseguiu impor seu jogo, Thiago. A verdade é essa. Não está rendendo tudo o que pode. Ah não, não era hora de errar o passe, a jogada era boa. Mandou para a área, direto subiu, gol, gol, gol! Era óbvio que esse gol ia sair, Caio. Só tem um time jogando. O que era até esperado pela diferença nos elencos, né, Thiagão? Não chega a surpreender, não. E você quer ver o gol por outro ângulo? Está aí, ó. Não fica a surpreender, não. Boa noite. A jogada vai saindo, eles vão tocando a bola. Tentou abrir o jogo. Olha só, rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Subiu de cabeça! E ela vai pra fora. Que pena, Caio. O jogador se esforçou. E o esforço tem que ser aplaudido. Ficou difícil pegar em cheio na bola. Tem cara nova em campo. Cabeça na bola. E se essa bola passa, o perigo era enorme. 43 minutos. Faltam só mais dois. Pogba. Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só pra você saber. O juizão aponta o centro de campo e apita. Fim de jogo. E nós vamos ficando por aqui. Caio, valeu como sempre. Obrigado. E até mais, galera. Tchau.